Bendito povo que marcha, bendito povo que marcha, tendo Cristo como guia. Sou, sou teu Senhor, sou povo. Deus nos peregrinos, nos pequeninos, Jesus Cristo regrimou, para a terra prometida, o povo de Deus baixou. Moisés andava na frente Hoje Moisés é agente Quando enfrenta o opressor Moisés andava na frente Hoje Moisés é agente Quando enfrenta o opressor Sou, sou teu Senhor Sou povo, tirante e lutador Eu, os caralhos, os pequeninos Jesus Cristo rebe em todos Vão me passando no Evangelho Os padres e também os bispos O bispo de Roraima Em nome de Dos padres e da deusias toda Eu quero expressar A nossa admiração De como vocês cuidaram também De Padreta A presteza De este bispo Que constantemente Se comunicou com a gente Com os familiares Obrigado Pelo que vocês fizeram Pelo que vocês fizeram Realmente vocês são Nossos irmãos Baixo um pouco O microfone Está melhor O meu sonho O sonho de Ademar O sonho de Ailton O sonho de Otavia O sonho de Alberto É o nosso sonho O sonho Da igreja do Pajão A igreja de Dom Francisco A igreja do nosso Padre Gílio Que nos acompanhou Por isso eu comecei cantando Este bendito Porque nós fizemos A igreja do Pajão Os Vazeiro E alguns aqui Sobraram Dessa grande tribulação Da Romaria E fomos a pé Com o nosso bispo Eterno O sonho de Ailton Em Recife Em Itapetim Cheio de planos Comigo Com Alberto Com Dino Com Edilberto Com Ataviano Com Ademar Era o sonho De muitos jovens Da época Infervescente Num país Que vivia Entre a Cruz E a Espada Da Ignorância Mas ao mesmo tempo Cheio de esperança Porque tinha Dom Francisco Tinha Noel Tâmara Tinha muita gente De igreja Dizendo Vamos para a frente A gente vai vencer Eu estou falando Desses padres Porque foi Do nosso tempo Da nossa turma Mas depois Essa mesma turma Foi fazendo escola Depois com muitos De vocês Que estão aqui O meu sonho O meu sonho O sonho de Ailton Era o nosso sonho Quando ele se apaixonava Totalmente Pelas coisas Entregava Mas o meu paixão Pelo Corinthians Seu tímido coração Ele fazia questão De pisar De macular De fustigar Quando ele era Corintiano Quando ele era corintiano E quando corintias ganhava Era assim Era também A sua paixão Do Limacedo Do Engílio Por Carnaíba Também era Exagerada No seminário Tudo em Carnaíba Era melhor Os melhores músicos Do mundo As maiores Espechas De Santo Antônio Logo porque Ele nasceu Em Cassina Velha E a capital Que ele conheceu Foi a capital De Carnaíba Mesmo De Santo Antônio Uma paixão A paixão De Ailton Até Que Recife Quando a gente A forma De Formar um padre Naquela época Era também De conhecer Os movimentos Populares Ele foi se apaixonando Também por Recife Até bloco de Carnaval Ele era apaixonado Pela Flor da Líria Lá de Aulita Era apaixonado Vamos Luizinho A gente tem que viver A Flor da Líria O melhor bloco De Carnaval também Eu estava pensando Ontem E Hoje de manhã Quando eu cheguei em Cassaíba Eu me encontrei com o Angíba E eu disse Eu pensei assim Acho que ele está dizendo Graças a Deus Essa muvuca acabou Com esse meu corpo Para cima e para baixo Essa muvuca vai terminar agora Eu pensei assim Viz A muvuca vai terminar hoje Na política Também Isso é apaixonado Quem é da época Ele sabe A paixão É o tempo Miguel Arraes Em 86 Era a paixão Mas a paixão dele Era o paixão No fechamento Do seminário De Olímpio de Recife Não esquecia Absolutamente De nada Enquanto fazia As coisas As caminhadas Os movimentos As reivindicações Quando Padre Alberto Ficou refém Com os presos E Bruno O que mais fazia O que mais fazia O movimento Era ir Com o Benete A Lagunas Aiuto As nossas cantorias Talvez Quem mais Viver intensamente Foi você Porque você gostava De tudo aquilo Que tinha alegria Mas também Era muito forte A tua sensibilidade Com os pobres Com tua família Como ele falava Também de Céu De Sousa Maria José Sua mãe Tinha um olhar E um risacaste Que ia aí E bem lenta Maria José pisava No capim O capim secava Mas a pessoa Melhor do mundo E ele chamava Pai Mãe Mãe Ela lesou Porque ele também Era bem léssico Esquecia O passo das coisas O nosso presbitério Os padres Os seminaristas Também As lideranças Você conhecia Pelo nome E perguntava sempre Mas Algo muito forte Aiuto É Nos dentes Que todas as vezes Que uma pessoa Como você Parte Mas não ficando mais Pobras Que queira ou não queira Que mais animado Que a gente seja E fé que a gente tem É levante para a imagem mais forte Eu confesso a vocês Que até eu disse A algumas pessoas Eu já fui mais forte Eu já sou um infarto Teve um medo Esse negócio Que foi um infarto Dele Eu já fui pensando Na dor de minhas costas Sabe meu Deus Com pouco eu também Vou enfartar Porque É o tempo Na minha faixa etária Mas ao mesmo tempo Esse misto De medo O misto De Saudade Esse misto De tristeza Me faz muito forte Porque mesmo Quando eu erro Quando eu sou fraco Dentro dos meus irmãos Presbíteros Dentro do bispo Eu tenho certeza Que eu tenho uma família E na hora H Na hora 7 Quem é que chega É a família A família de casa Mas a família Como eu vi Orar Que coisa bonita Se ele vai me ouvir O nome do bispo É Do evaristo Muito obrigado Como o senhor Foi gentil Como o senhor Foi pai Como o senhor Demonstrou Isso é muito bom Para mim Porque Eu nunca fiz simpato Todo mundo sabe Essa saída Eu sou muito Sincero em dizer Mas eu fiquei Assim Extremamente Emocionado E gratificado Pelo que eu vi De Roreno Dos padres E daquele bispo Por isso assim Eu só quero agradecer A Deus Por ter o convite Conhecido ainda E eu pensei Digo com toda Sinceridade Na hora que Eu digo de fato Diz que ele partiu Eu pensei Não pensei O Otaviano Por incrível que pareça Porque Unha em carne Mesma rua Mesmas conversas Um saiu De seminário Quando foi No outro ano O outro saiu Um voltou O outro voltou Uma amizade Bela Do jogo De futebol As conversas E as galiofas Com o Padre Luiz Aqui em Carnaíba Mas partilhava também Dos mesmos sonhos E o sonho Era mudar A partir de Carnaíba Era assim Eles me passavam E eu também Entrei na onda Depois Voltei Tendo trabalhar em Carnaíba Mas constantemente Havia perguntas Como era que estava A cidade Como era O século E eu confesso a vocês Que ganhamos Irmãos Eu falo assim Diretamente Da fada de Huberto É Otaviano Otaviano Ademar E Otaviano Otaviano Ademar Porque a gente É do tempo Deu Mas graças a Deus Vocês tiveram A oportunidade Mas aí O Padre José E eu falo Parabéns Pelo que você fez Acompanha A nossa irmã E eu não podia Expressar De outra forma Esse meu sentimento E eu tenho certeza Que é o sentimento De Adelberto É o sentimento De Otaviano E de Ademar E se Alberto Tivesse aqui Em Dito Tivesse aqui E se os irmãos Dele Os amigos dele Em Recife Na periferia de Recife E de João Pessoa Onde ele foi formado E os amigos De Carnaíba Professores dele Como do João Bom dos Reis E da Escola Joaquimedes Com certeza Partilhava Com esses versos Tão bonitos Eu acho Uma época Tão pesada Que a gente viveu E aí É que eu vi O D.O.I. Macedo Não é jeito Quando a gente É ignorante Quando a gente Não conhece a história A gente também Desconhece A realidade Que muitas pessoas Afligem Que nos quer Jogar no chão E aí Faz parte Dessa gente Que não teve medo E foi Saindo Que coisa bonita Mas quem compôs Eu acho que compôs Foi para aí Porque não só cantava Com minha perna Então tu vai cantar essa não Já vou embora Mas sei que vou voltar Amor não chora Seu volta é pra ficar Amor não chora Amor não chora Que a hora é de deixar Amor de agora Pra sempre Pra sempre E ficar Eu quis ficar Eu quis ficar aqui Mas não podia O meu caminho a ti Não conduzia O rei mal coroado Não queria O amor em seu reinado Pois sabia Não ia ser amado Amor não chora assim Eu volto o dia O rei velho e cansado Já morria Perdido em seu reinado Sem Maria Quando eu me despedia No meu canto Me dizia Os padres vão lá Perder vão lá Amor Já vou Não chora Que a hora é de contar O rei mal coroado Seu volta é pra ficar Eu quis ficar aqui Mas não podia Eu queria Não queria Não queria Não queria Amor não chora Não queria O amor em seu reinado Não sabia Não queria Não ia ser amado Amor não chora assim Eu volto o dia O rei velho e cansado Já morria Perdido em seu reinado Sem Maria Quando eu me despedia No meu canto No meu canto Amor não chora Eu choro Que a hora é de deixar Amor Que agora Pra sempre é me virar Já vou Embora Mas sei que vou faltar Amor